Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Viviane, professora de informática do projeto de Mirançol. Na aula de hoje, nós vamos ver uma opção no Word, que é de formas, certo? Vou pegar aqui uma nova folha no Word, para mostrar para vocês. O Word, pessoal, como eu falei para vocês, ele é bem complexo. Então, nós temos várias opções, várias coisas para fazer nele, inclusive formas. Então, eu posso vir aqui no menu, inserir, tá? Menu inserir, clicar na opção de formas, ó. Olha que ele tem várias opções para a gente colocar. De repente, eu preciso fazer um trabalho, preciso incrementar esse meu texto. Então, eu posso usar essas formas, tá? Posso usar, de repente, a gente tem que fazer um trabalho que tem que pôr quadrado, retângulo, triângulo, caretinhas, balãozinho. Então, eu posso usar tudo isso, tá? Vou pegar uma aqui, ó. Vou pegar isso aqui. Olha que eu clico, clico, seguro e arrasto. Ele abre para mim, ó. Estão vendo? E ele já muda a opção aqui, viram? Ele já mudou, ó. Ele muda a opção dos formatos, que eu posso escolher depois quais eu quero, ó. Ó, tá vendo? Ele vem também com as cores, ó. Várias cores, para a gente digitar dentro, tá? Ó. Se eu clicar ali, eu abro aqui, ele tem várias cores, ó. Olha aqui. O que eu posso usar. Clicando aqui, ó. Então, eu mudo o estilo das minhas formas, tá? Viram? Ó. Tem várias opções de estilos de forma que eu posso usar. Esse daqui, ó. Posso clicar aqui, ele vai mudando, ó. Para vocês verem como é que funciona. Aqui, isso. Tem aqui, ó. Preenchimento da forma, que eu posso clicar e escolher a cor de dentro, ó. Viram? Preenchimento da forma. Isso, ó. Posso pôr a cor que eu quiser dentro dela. Dentro da minha forma, ó. Certo? Temos o contorno. A gente pode pôr um contorno. Em volta. Do nosso desenho. Ó. E temos também os efeitos. Olha quantos efeitos tem. Certo? Então, vamos lá. Vamos escrever alguma coisa aqui, ó. Então, esse daqui eu posso usar essa. E depois digitar o que eu quero. Vamos lá e vamos pegar outra forma. Olha que eu clico fora da opção aqui. Ele tira, ele volta para o outro. Outro menu. Inicial, né? Então, vamos lá. Inserir. Formas. Vou pegar outra forma. Vou pegar essa daqui. Clico, seguro e arrasto. Se eu abro aqui a caretinha. Tá? Mudou aqui para mim. Então, vou pôr outra cor. Viram, ó? Tô mudando a cor. De repente, pessoal, eu quero usar um estilo diferente no meu texto, né? Preenchimento, ó. Vou pôr outro preenchimento. Vou usar um contorno diferente, ó. Vou usar um efeito, brilho, ó. Tem vários aqui que eu posso usar. Olha, dá um brilho em volta diferente. Ó, suave. Então, eu posso fazer várias opções, ó. 3D. Por quê? Porque isso eu posso usar para... Sombra, ó. Para modificar o meu texto. De repente, eu posso usar essas opções aqui no texto, ó. Certo? Clicando fora, eu tiro a opção. Certo? Então, vamos lá. Inserir. Formas. Aí, eu posso escolher as formas que eu quiser, ó. O que eu quiser, eu clico e venho. Posso modificá-las aqui também, ó. Inserir formas. Posso vir aqui e escolher outra. Por aqui também, ó. Clico, seguro e arrasto. Ah, professora, tem como eu selecionar essa? Tem, né? Clicando em cima, você seleciona. Eu quero aumentar. Coloca aqui, seta de duas pontas. Clico, seguro e arrasto. Aumenta. Quero girar. Clico aqui nessa bolinha aqui, ó. Clico, segura e arrasto. E vai girando, ó. Certo? Ó, mesma coisa aqui. Quero aumentar. Seta de duas pontas, onde vocês colocarem. Ele aumenta ou diminui o tamanho, ó. Clico, seguro e arrasto. Se eu quiser girar, é daqui. Clico, seguro, mouse, né? E arrasto. E rodo, ó. Quero mudar a cor. Vamos lá. Vou pôr outra cor. Preenchimento. Vou pôr outra cor mesmo aqui, ó. Por aqui, ó. Vou pôr. Isso. Vou dar o contorno. Pôr um azul em volta. Um efeito. Dá um efeito no meu coração, ó. A sombra, tão vendo, ó. Ó lá. Então, tudo isso eu posso fazer aqui no meu texto. Pra eu mudar a... Às vezes eu tenho que fazer um trabalho e eu tenho que fazer essas coisas. Por umas formas diferentes. Usar uma criatividade diferente. Então, eu posso usar tudo isso daqui que tem aqui. Certo? Então, é isso, pessoal. Quando vocês quiserem incrementar o texto de vocês, vocês podem usar no menu Serir, Formas e, daqui, colocar qualquer forma que vocês queiram criar e usar a criatividade pra incrementar o texto de vocês. Tá bom? Bora lá, então, pra nossa próxima aula.